Música Em um momento onde vários turistas circulam pelo Brasil por causa da Copa do Mundo, é possível aproveitar a ocasião para conhecer muitas cidades que ficam pertinho de BH e tem muito a oferecer. Em Minas Gerais, as cidades históricas têm presença marcante, assim como belas paisagens, cultura, artesanato, gastronomia e religiosidade. Na terceira reportagem da série especial sobre turismo religioso, fomos a cidade que traz no nome a devoção à padroeira, Santa Luzia. Situada a 27 quilômetros de BH, Santa Luzia tem a fé e a religiosidade como grandes riquezas do centro histórico, que com suas construções barrocas, se tornou cenário de fatos e movimentos que marcaram a história da cidade. A cidade se privilegia do tempo. Aqui, passado e presente são quase sinônimos. A cidade nasceu em função da santa, que foi encontrada na beira do Rio das Velhas. Tudo aqui gira praticamente em torno da matriz. Então a parte cultural também, as festas, o artesanato, tudo aqui tem como tema Santa Luzia. A cidade de Santa Luzia traz no nome marcas da religiosidade que imperam. Os sinos tocam e definem a história da cidade marcada pela fé. Nós estamos em uma cidade colonial. Colonial, a gente liga religião. Santa Luzia foi fundada por bandeirantes da bandeira do Barbagato, que vieram magiando o Rio das Velhas à procura do ouro. Aqui fundaram uma pequena vila de Santana de José Correia. Então a cidade já foi fundada com uma imagem de Santana. Então já vem a tradição religiosa e católica do município. Então desde o século XVIII nós já temos laços com o catolicismo, com a fé embutida nos primeiros colonizadores da cidade. Santa Luzia é conhecida como a protetora dos olhos e a cidade foi batizada com o nome dela por causa de um milagre que aconteceu com um pescador que não enxergava. Além das igrejas, a música também é marca forte da cidade. Santa Luzia é uma das cidades que mais preserva a música barroca. E nós temos a igreja com vários corais, principalmente o coro angélico, que é um coral que foi fundado em 15 de agosto de 1952. A música de Santa Luzia é muito apreciada em todos os lugares, a música sacra. Nós temos a Semana Santa com mutetos maravilhosos, temos vários autores de Santa Luzia com músicas muito bonitas também. O acervo barroco que nós temos aqui no museu é um dos maiores e melhores de Minas Gerais. Então ele sempre está à disposição de maestros e músicos que queiram buscar também as peças. A tradição e a religiosidade também se revelam nas artes. No Museu Histórico Aurélio Dolabella, erguido no século XVIII, cada peça mostra beleza e requinte de diversos objetos. Na famosa rua direita da cidade está a Igreja Matriz de Santa Luzia, com arquitetura suntuosa e diversidade na composição. Ela começou a construir em 1744, terminou em 1778, que é a última data de construção dela. Nós temos aqui dois períodos distintos, o Rococó e o Neoclássico, a Capela Mor, Rococó, os dois altares laterais Rococó e os quatro posteriores Neoclássicos. A igreja é muito bonita, cheia de detalhes, vale a pena uma visita. É difícil a gente explicar todos os detalhes, todos os requintes do barroco que nós temos aqui nessa igreja. Também no centro da cidade está o Solar da Baronesa. Construído entre o final do século XVIII e início do XIX, o lugar revela estilos e detalhes de objetos que fazem parte da biografia da cidade. O Solar da Baronesa foi construído há cerca de 200 anos atrás e ele representa para nós aqui em Santa Luzia um laço com a questão da família real no Brasil. A Baronesa é de uma família abastada de lençóis na Bahia, então na verdade a família dela frequentava a corte no Rio de Janeiro. Lá ela conheceu o seu primeiro marido, o Barão, o primeiro Barão. E ele então se apaixonaram, se enamoraram e ela então veio para as Minas Gerais com ele, já casada. E aqui começou então a história da Baronesa. O primeiro Barão construiu essa casa para ela. Ele era comerciante do sal e paulista. Viajava pelos caminhos das Minas, entre Diamantina, Sabará. E aí então eles resolveram permanecer, fixar residência aqui nesse pitoresco vilarejo que servia de entreposto comercial na época. E para adoçar a vida de quem visita a cidade, Dona Anissinha tem uma receita tradicional. A gente faz as amêndoas com o amendoim, o açúcar, e faz aquela calda grossa e vai fazendo. Tem uma bacia grande que a gente vai batendo. Mas quando mamãe fazia, ela tinha uma dificuldade, fazia empeneiro. Então agora a gente foi aperfeiçoando mais, então agora está mais fácil, mais tranquilo. E a gente faz e o povo pede direto. Hoje mesmo eu recebi diversas encomendas, estou até deixando de lado, porque não estou dando conta. Não sabe de fazer sozinha, né? Não dá conta. Com mais de 300 anos, Santa Luzia é cercada de sons e de gostos, de riqueza e detalhes. É assim que a cidade vai construindo a história. A edição do Malicuia de hoje entra no clima da Copa. Vamos nos aventurar na experiência de viagem de quem atravessou o Atlântico para ser voluntário em 2010 da Copa do Mundo na África do Sul. O país dos safários, do mergulho com tubarões foi por um mês o país do futebol. Nós convidamos você a conhecer um pouco dessa cultura, que envolve tribos, animais exóticos e um país multicultural. Meu nome é Paula Modernese e eu fui de Malicuia para a África do Sul. A inscrição começa um ano antes, mas você começa a ter mais notícia, mais na véspera da Copa mesmo. Então até, não sei, mais ou menos uns cinco meses antes que eu fui ter a confirmação de que eu ia mesmo. E aí foi aquela correria para comprar passagem, procurar passagem ainda barata, né? Porque nessa época de competição tudo sobe, né? Eu fui como voluntária de mídia. Aí eu ficava no Media Center, ajudando jornalistas, fotógrafos que iam cobrir a competição. E também a gente cobria o processo que tinha na tribuna esportiva, que era no final do jogo, entrevista com os técnicos. Aí tinha que fazer o trabalho de assistir mesmo a tribuna, ver o que eles estavam falando, depois fazer um resumo, um breve relato do que foi falado para passar pelo responsável da FIFU.com. Eu gostei muito da cultura de pessoas e também da cultura, o ambiente do lugar. Achei muito próximo do Brasil, na verdade. As pessoas são muito festeiras, igual o brasileiro é. Elas gostam do futebol, gostam de receber pessoas diferentes. A gente ficou, foi numa casa que a gente arrumou e aí o grupo variava. Tinha, assim, quando eu cheguei ainda estava vazia, mas chegou a ter umas 17 pessoas na casa para um banheiro. Então era despertado. Tinha mais três brasileiros. Tinha coreano, francesa, argentinos, pessoas de outros locais da África. Ai, a comida é bem gordurosa, assim. Eles têm, comem bastante coisa frita. E também teve uma ocasião que a gente saiu para ir num barzinho, assim. Ai, o dono da casa foi com a gente e ele falou, queria fazer um agrado, né, para as pessoas. Ele falou, vou trazer uma coisa para vocês. Ai, ele saiu, assim, na rua e voltou com um embrulho de jornal. Ai, a gente olhou meio assim, cabreiro, o que será que é isso? Ai, ele abriu, tinha carne dentro do jornal. Para a gente é uma porcaria, né? Mas, assim, a coreana também se jogando no prato, comendo tudo. O jogo de abertura da Copa do Mundo, a gente estava trabalhando ainda, organizando o Media Center para poder receber aqui e ter jogo na nossa cidade, sem ser no dia seguinte e no outro. Então, estava nos últimos preparativos. A gente saiu, já estava no segundo tempo do jogo da África, da África do Sul, né, que eles estrearam a abertura. Ai, a gente foi assistir com o pessoal do local que estava terminando de assistir o jogo e teve um gol da África do Sul. E quando teve esse gol, o povo dançava, o povo cantava junto. É uma alegria, assim, sem igual. Jonesburgo mesmo, que é a capital, eu conheci bem pouco. A gente ficou lá só algumas horas, entre escala de voa. A gente aproveitou para dar uma volta rapidinha na cidade. Porta Elizabeth deu para conhecer tudo. E a gente fez... Aproveitou um intervalo entre os jogos que teve para poder ir para Capetão. Ai, a gente alugou o carro. Todo mundo estava na casa. Então, foi uma turma muito boa. Passamos ali numa região que tem um dos maiores bungee jumps do mundo. pulamos, pulamos, e fomos para Capetão, que é uma cidade muito bonita. A questão dos parques de visitação, também tem o Adolf Park, se não me engano, que é o de elefantes, e tem alguns outros que tem o Big Five, que eles chamam, que são os animais lá da África, que se atacam por ter na África. Toda vez que você tem contato com pessoas novas, com culturas novas, você muda um pouco de você. No próximo bloco, você confere um ponto de vista sobre o significado do dia de Corpus Christi. Tem também uma lembrança das manifestações que marcaram os meses de junho e julho do ano passado. E, é claro, os destaques culturais. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho